E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Quem não tá de boa hoje deve ser o personal que teve a mulher tomada, mano, ou seduzida por um mendigo. Mano, por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora? Cês sabem que eu curto muito fazer alguns vídeos aqui no canal onde eu me visto de mendigo e vou tentar fazer algum teste social na rua, tentar comprar alguma coisa, tentar pedir um dinheiro. Eu sempre faço um vídeo aqui no canal onde eu me visto de mendigo e acabo vivenciando essa situação. E eu vi que teve uma notícia aí na internet recente, onde um mendigo lá no Rio de Janeiro acabou ficando com uma mulher que muito bonita, por sinal. Só que essa mulher, ela tinha um relacionamento com um personal, mano, um cara forte, um cara assim que não tá no meu padrão assim de corpo, sabe? Um cara, mano, um cara maromba mesmo, um cara fortão. E, mano, isso me impressionou demais, por que, tipo, a princípio eu falei, nossa, o cara é uma lenda, mano, esse mendigo é uma lenda. E depois, vendo uma parte da reportagem que ele deu entrevista, eu fiquei mais de cara ainda, mano, por que eu falei, o cara é uma lenda mesmo. E eu quero assistir isso aí inteiro junto com vocês pra ver a opinião a respeito disso de todo mundo que me assiste e pra que eu também veja isso em maiores detalhes. Então, ó, já vou pedir ajuda de vocês carimbando o dedão no like desse vídeo aqui. Se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos que estão pra sair aqui. E bora ver o que aconteceu, mano? Bora ver o que esse mendigo do Rio de Janeiro tem a dizer sobre essa história toda? Vamos ver, porque eu confesso, tô ansioso pra entender toda essa história. Vamos lá, mano. Ó, rapaziada, vamos ver o que ele falou aqui nessa entrevista. Vamos lá. Tô, tô leitado ali, né, fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi essa história? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer... Muito obrigado. As pessoas que se solidarizaram com isso, muitos não sabem a verdade, muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Fui pra Tocantins, onde reside familiares, minha mãe, mas devido não ter trabalho e o calor, eu muito desapostumado com isso, eu procurei andar. Então, aí eu saí de casa sem rumo, outra vez. Aí fui pra Taquaro Sul, andando, depois pedi ajuda. Fala bem, velho. Falei até Luiz Eduardo, onde eu tive um trabalho pela Mauricê Alimentos. Quando o contrato vence, então aí eu conheci as ruas. Desde então, eu tenho pedido ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia, ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima é mais ameno. Desculpa. Só que daí me mandaram pra Formosa de Goiás. Dois dias lá. Acabei pedindo passagem de novo para Goiânia, e daí me mandaram pra Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua pelo apoio humanitário, serviço social, então eu fiquei aqui. Então, andei em algumas casas e por um período de tempo na rua. Eu quero aqui, já que eu citei isso, quero agradecer demais, demais mesmo, o serviço humanitário social. Mano, o cara é gente boa, hein, rapaziada? Dá pra ver que, tipo, que ele é um cara de bem, né? Dá pra ver pelas palavras dele, pelo jeito que ele fala. Só que eu quero ver, mano, ele explicando a história aqui, disso tudo que aconteceu, de como esse mendigo pegou a mulher do personal, mano. Ele vai contar agora, rapaziada, ó, ele já fala que eu não pude me conter. Vamos ver, como que ele vai contar essa história? A moça me disse assim, vai na tua casa e vai tomar um café. Vamos ver, rapaziada. Comigo. Aí falou ali que ela falou que ele 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 e então, dali, ela falou, deixa eu te pagar, eu falei, me pague uma cachaça. Ela me deu duas notas de cinco reais. Eu comprei o máximo de cigarro, comprei uma cachaça e pus na garrafinha de água mineral. Eu desci lá na ponte, quem vai é pro bairro da Estância, tomei banho, voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça intermitente, estou voltando no sentido da rodoviária, que é a delegacia, a continuação da avenida da rodoviária. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o banho, voltei. Então, quando eu estou voltando, eu descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Plana Altina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam, estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram, e milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí eu olhei para cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu, gesticulei. Fez assim, espera aí. Pus as mãos no bolso, fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moço, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Eu falei, moço, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca, doce. Não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquina. Aqui, o carro vermelho. Abro aspas de novo. A televisão está mostrando um carro branco. Eu nunca estive em carro branco. Carro vermelho. Entramos no carro. As câmaras estão lá para testificar. E a nossa polícia civil fecha o aço. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela. Mostrei a foto da minha filha. Alguns cursos meus, documentos. E aí, conforme eu ia tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Nós, ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado, por causa da rodoviária. Eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local, assim, muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali, parou o carro, eu disse, vamos deitar nos bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado nos bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. É, eu prazer. Perfeito, realmente, perfeito. É, quero abrir outra aça. Se, quero dizer assim pra ela, parabéns pelo que ela é. É, e que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, me parou, sofri a dor, e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma mãe, não pode fazer muito mal pra vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o aça. Então, começamos a brincadeira, beijos, é, da boca, orelha, pescoço, descendo, nos bichos de porra de chocolate, vai descendo. Ai, rapaziada, mano. E depois morremos. É, se for ruim com elas, é, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso, só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez, porque uma coisa está associada, a dor, ao prazer. Ai, mano. Mas você, realmente, é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar pessoas, porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre. De qual, em algum momento ela se retraiu, pediu pra você parar, ou pediu por tu corro, ou se arreguiu? Nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se uma hora... Foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá pra ver nada dos carros quando passam a refletir um pouco? Ai, rapaziada, mano. Esse mendigo mandou bem, mano. Esse mendigo mandou bem. Essa história gerou uma polêmica muito grande, entrou em diversos assuntos, tá? Eu queria ver ele contando a história aqui. E, mano, surreal, né? Ele contar dessa forma que ela chamou ele, né? e ele não acreditava. Ele falava, poxa, moça, mas eu sou morador de rua, não tenho dinheiro pra te pagar uma bala de orgute, daquelas de um centavo, né? E, mano, como eu queria ver esse vídeo aqui inteiro, mano. E eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Eu acho que tá merecendo aqui no canal mais vídeo de mendigo, hein, mano? Depois dessa lenda, rapaziada, tá merecendo mais vídeo de mendigo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou terminar por aqui. Vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. É muito legal ler os comentários de vocês aí. Então, caprichem aqui abaixo. E, bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima. É nóis! Valeu! E fui! E até a próxima.